O nosso café, em cima do nosso café em cabeças baixas, temos aqui um esquarte para dormir barato, entre 15 a 25 euros por noite. A princesinha já acordou. Este pátio. Bora princesa. Não, não é para dormir no cabeleireiro, mas é para ir muito bem no cabeleireiro. Uma hora. Olha o ar aqui, quer ver? Vou pegar ele aqui. Cadê o escorte? Está aí no pátio? Está vendo? Está vendo? Estão nos quartos. Buscamos muitas caídas de lá. Eu não iria para dar mocas? Pode ir porque não pode ir. A gente é grátis!